Boa tarde, pessoal. Obrigada, Luan. A gente vai contar um pouco sobre a nossa trajetória durante esses três anos no ensino médio. A gente passou por diversas coisas no... A gente não fugiu da pré-escola, tá, galera? E a gente também não pulou a catraca. A gente está aqui mesmo para contar sobre a nossa história durante essa trajetória. A Luan falou da minha startup. A internet. A internet. A internet. Bom, como é que a gente chegou a estar aqui palestrando e como é que a gente abriu a startup? Bom, a gente veio do NAVE. O NAVE é um núcleo avançado em educação. O NAVE não é isso aí. Na realidade, o NAVE é isso. O NAVE é uma escola. Ela foi projetada para ser uma escola técnica. E aí a gente tem dois cursos lá. O de multimídia e o de programação de jogos. Bom, eu sou do curso de programação. Meu nome é Pedro. Eu tenho 17 anos. E basicamente o que a gente faz nesse curso? A gente aprende a desenvolver jogos utilizando o UNIT. E lá a gente aprende a linguagem C Sharp. Nos dois primeiros anos, a gente aprende... No primeiro ano, a gente aprende a prototipação, como a gente vai fazer isso, o desenvolvimento. E lá também a gente tem a disciplina de PI, que é o projeto integralizador, que junta as duas disciplinas. Tanto programação, quanto multimídia, para no final do ano a gente estar desenvolvendo um projeto completo. No segundo ano, a gente começa a pôr a mão na massa. A gente começa a aprender a programar realmente. Ah, oito. Aí começa a aprender a programar realmente. E no terceiro ano, a gente entra no mundo dos apps. A gente começa a programar apps. Esse ano, a gente migrou do Java para o Kotlin, que é uma linguagem que está entrando no mercado agora. E esse ano, a gente está aprendendo a programar no Kotlin. Boa sorte. Bom, eu sou de multimídia. E em multimídia, é praticamente um designer gráfico. E a gente aprende a trabalhar junto com os programadores. E aí a gente faz as artes. Eu trabalho mais com app e com animação. Mas lá a gente aprende a animar, a fazer app e a fazer jogo. Bom, como é que a gente conseguiu ganhar um pouco de reconhecimento na nossa cidade e na nossa cidade? A gente participou de editais. E aí, quais editais são esses? A gente participou do desafio App FNA. A gente falou um pouco disso mais cedo. E aí a gente fez um app com a R. E a gente fez esse app e enviou para esse edital. O app, ele basicamente é para ajudar as pessoas a entrarem numa feira de artesanato. E elas se locomoverem lá dentro. E fazer com que elas continuem andando dentro da feira. Então a gente utilizou a tecnologia R para colocar targets espalhados na feira. Para que as pessoas sigam até o final e não acabem no meio do caminho, já que a feira é muito grande. Tem o Tecnovation, que é uma competição mundial só para mulheres. E aí o Tecnovation, ele vem com a pegada de que você vai fazer um app ou um jogo para ajudar na sua comunidade. Mas como é que eu faço isso? Você vai levantar quais são os principais problemas da sua comunidade. E aí você vai fazer junto com mais meninas alguma coisa do tipo e enviar para lá. A final é em São Francisco e lá no NAVE em 2015, cinco meninas foram finalistas dessa competição. Eu já participei e fiz um app para professores. E aí esse app de professores era para conectar professores daqui do Brasil com professores do mundo. Para que eles consigam trocar ideia mais facilmente. A gente também tem o SB Games, que é um edital de games. Ele é aberto nacionalmente e todo ano ele tem. O SB Games procura, eles visam para os jogos de cunho educativo e de cunho crítico. E também tem um desafio aqui no Recife, que eu participei no ano passado. E ele visa trazer os olhares para o ecossistema do Recife, que é um ecossistema esquecido. Pode passar. Olha, aqui em São Paulo tem muita coisa, então tipo, aqui é um lugar ainda melhor para se conseguir reconhecimento, enfim. Eventos. A gente, o Luan falou da minha startup e aí eu participei alguns meses atrás, sei lá, seis meses atrás do Startup Weekend do Women. E aí eu nem sabia o que era o Startup Weekend. Eu fui chamada um dia antes e aí eu fui participar e acabei ficando em primeiro lugar com mais cinco meninas maravilhosas. E aí começou a minha startup, que é o Xibora. E aí eu comecei a ganhar mais reconhecimento na área, de que as pessoas lá no Porto Digital, que é um ecossistema bem grande de tecnologia lá do Recife, elas começaram a falar, ó, essa menina é marina, conheço ela, já me chamaram mais para eventos. E foi bem legal. Então, eu acho que participar de eventos faz com que vocês ganhem mais reconhecimento e que a galera lhe chame mais. Lá também tem o JSD, que eu creio que aqui também em São Paulo tenha. O JSD foi o primeiro evento de tecnologia que eu participei. E o segundo foi o Rec and Play. O Rec and Play foi muito importante para mim, porque o Rec and Play, ele acontece em novembro, todo ano lá em Recife. E eles pegam o Porto Digital e tematizam toda a cidade, não, não toda a cidade, todo o bairro, para o evento de tecnologia. Lá, esse evento é muito importante para mim, porque lá foi a primeira vez que eu participei de um stand, onde eu produzi um game para um cara chamado Nikima, que ele tem um projeto Transmedia, que é um projeto que perpassa várias mídias. O projeto, a história é contada tanto no site quanto no Instagram. E foi o primeiro evento que eu desenvolvi um jogo e participei desse stand, ajudando. E também participei do show que teve lá no Rec and Play. Então, para mim, esse evento, eu guardo no coração, que foi um evento que eu me senti importante pela primeira vez. Eu participei do Rec and Play como só visitante. E o Rec and Play para visitante e para o palestrante, enfim, para o expositor, é muito legal. Você conhece todas as empresas lá do Porto Digital. O Porto Digital, acho que tem mais de 200 empresas de tecnologia. Uma delas é o César, não sei se vocês conhecem. É o Centro de Estudos Avançados do Recife. E aí ele foi criado por professores da Federal, que eles perceberam que o curso de lá de Ciência da Computação era muito bom, mas que os profissionais que eram formados lá, eles iam para outros lugares. Então, eles captaram pessoas para ficar lá e eles criaram o César. E aí tem o TDC, que a gente foi falar, porque aqui é um lugar incrível para fazer networking e ganhar mais oportunidades. Então, você pode começar como voluntário, palestrante, enfim, é bem legal. E aí o Eric, o Eric é o nosso professor e, inclusive, ele está palestrando hoje. Ele é maravilhoso e uma coisa que a gente chamou nossa atenção foi que a gente é do ensino médio e que uma coisa que mudou nossa vida foi que os professores, eles incentivavam a gente. Então, acho que o incentivo de professores tipo o Eric é maravilhoso. Que a gente só começou a entrar nesse mercado por causa dele, assim, por causa dele e entre outros professores. Então, acho que, inclusive, a Erika está ali, maravilhosa. Ela também incentivou muita gente a entrar nesse mercado. Então, acho que é muito importante os professores e os profissionais que estão acompanhando os alunos do ensino médio incentivarem eles a entrar nessa área. E aí o networking? O networking é uma parte importante que a gente aprende a fazer lá no colégio porque é uma parte que você ganha reconhecimento e você conhece uma galera nova. E com isso você aprende coisas e também ensina. Uma coisa que a gente aprende lá no colégio é perder a timidez. Eu sou um cara muito tímido, eu sou um cara meio nervosinho. Quando eu entrei no colégio, eu era muito fechado. E ao decorrer do tempo, eu comecei a aprender a socializar mais. É tanto que hoje eu estou aqui palestrando. Eu saí de Recife, vim para São Paulo palestrar. E tudo isso eu aprendi lá no colégio. Ainda estou desenvolvendo a minha timidez, mas comparado com como eu entrei naquele colégio e como eu estou saindo, está bem melhor. O networking é muito importante. Então, ele abriu portas para mim. Eu fui chamada já para ir lá no César, enfim, e trabalhar com algumas coisas. E, sério, é muito importante. E a galera conhece você, a galera, ele reconhece. E aí, sei lá, chega um projeto e ela vai falar, aquela pessoa que eu conheci, sei lá, no TDC, é o ideal para isso. Então, ajuda muito a vida da gente. Obrigada pela atenção. E aí, a gente já chegou lá no César. Tchau, tchau.